Bom dia, gente! Hoje é quarta, dia 22 de abril e estamos com 36 semanas. Olha isso! Olha o tamanho dessa barriga. Meu Deus! Parece que vai explodir. E eu também, parece que eu já vou explodir, gente, porque olha isso. Não tô mais aguentando, eu tô muito inchada. E, gente, eu vou começar meu dia, eu vou tomar banho, vou lavar minha cabeça. Na verdade, eu já comecei meu dia faz um tempo, porque eu fui fazer o exame de cultura, já. E, gente, é muito de boa, assim, bem rapidinho. É que tem gente que reclama muito mesmo, é desconfortável, é, mas porém é muito rápido. Olha, eu já comecei, vou começar, né, preparar o almoço. Na verdade, eu já comecei, né? Eu cortei, tem dois filés de peito de frango aqui, que eu vou fazer estrogonofe. Aqui eu já cortei também o alho e a cebola. Isso daqui é pra pôr no frango. E esse daqui eu já deixei cortado pra colocar no arroz. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu estrogonofe. Por quê? Eu vi que muita gente faz diferente. Então, vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui manteiga, porque aqui eu uso manteiga. Essa manteiga aqui, ela é muito boa, gente, essa manteiga da aviação. Então, eu começo refogando sempre o alho e a cebola na manteiga, tá? Então, eu sempre costumo colocar uma colher de manteiga ali na panela. Peraí, gente, deixa eu abrir aqui. Ó, eu coloco uma colher dessa de manteiga. Gente, eu nem liguei o fogo. Peraí. Eu deixo no fogo médio, tá? Porque aqui em casa, esse fogo aqui é bem rápido. Então, assim, ó. Aí, eu vou mexer ela até ela derreter. Tudo. Assim que derreter tudo, a gente coloca o alho e a cebola. E fica muito mais gostoso, gente. Eu não sei como vocês, se vocês colocam óleo, eu não sei. Mas a manteiga dá um gostinho diferente, tá? No estrogonofe. Vendo, gente, a cor que já tá, ó, meio douradinho? Aí, a gente coloca o frango. Deixa eu ver se eu consigo, né? Porque eu tô fazendo um pouquinho com uma mão só. Aí. Ai, frango. Coloquei o frango, ó. E agora a gente mexe. Ó, de sal eu vou colocar uma colherzinha dessa, assim, ó. Rasa. Porque depois você coloca as outras coisas. E não fica sem sal nada, tá? Aí, agora a gente deixa aqui até ficar bem feitinho o frango. Aí eu mostro pra vocês depois, tá? Ó, o frango já tá bom. Tá vendo? Eu deixei ele dar uma leve... Tô gravando. Uma leve douradinha, ó. Ficou assim. Aí eu deixei no fogo baixo. Aí eu coloco o molho. O molho que eu vou colocar, gente, tem até aqui, ó, de molho. Só. Aí eu vou colocar molho. É isso que eu vejo. Tem gente que não coloca molho. Pera aí, eu vou colocar todos os ingredientes aqui. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, o estrogonofe tá pronto. Eu coloquei pouco molho. Coloquei o creme de leite, como vocês viram. E coloquei maionese, ketchup e mostarda. Eu vejo que tem gente que nem coloca molho de tomate. Mas eu gosto, gente. Então, eu coloquei, tá? Mas bem pouco. Aí depois eu faço o arroz já já, porque ainda é cedo. E é isso. Um almocinho simples hoje. Ó, o estrogonofe. Arroz que eu fiz fresquinho. E, gente, olha que eu fiz essa batata na airfryer. E ficou muito gostosa. Tá bem crocante. Eu coloquei sal, pimenta do reino. E uma colher de manteiga. Aí eu mexi tudo e coloquei lá pra fazer 20 minutos. Tá muito bom. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu fui lá no ultrassom. E não deu pra gravar, porque só eu consegui entrar. Porque o Caína não pôde entrar, né? Porque só tá entrando um. Gente, ó. Infelizmente, a gente não conseguiu ver o rostinho direito. Porque ela já tá grande. E ela tá com a cabeça bem aqui já, sabe? Bem aqui embaixo. Então, não deu pra ver o rostinho dela. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Hoje, dia... Cadê? Cadê, 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 gente? Dia 22 do 4. Estou com 36 semanas e 1 dia de gestação. E olha o tamanho dela, gente. 3 quilos, 255 gramas. Ela tá muito fofinha. E ela tem 46 centímetros e meio, gente. De gostosura. Ela é uma gostosa, gente, da minha vida. Tá vendo? A ultrassom foi assim, normalzinho. Porque não deu mais pra ver o rostinho. Esse daqui de trás foi da outra vez. E, gente, ela tá muito fofa. A médica falou que provavelmente, se ela nascer com 40 semanas, ela vai estar pesando 4 quilos, mais ou menos. Gente. Haja abraço pra segurar essa criança. Haja abraço. Comenta aqui embaixo com quantos quilos e tamanho o bebê de vocês nasceram. Eu quero muito saber. Eu fico muito curiosa. Eu fico pesquisando, sabe? Eu fico perguntando pros outros. Por exemplo, com 36 semanas, quanto tava pesando? Quanto tava medindo? Então, eu fico perguntando. Que eu gosto de saber. Pra ver se tá tudo em ordem. Graças a Deus, ela tá bem, gente. Tá muito perto. Eu vou começar agora a fazer exercícios pra ela poder encaixar. Porque ela não está encaixada. Mas eu vi que até o final, até no trabalho de parto, ela pode encaixar. Então, é normal. E outra coisa que eu ia falar. Ah, gente. Ela é cabeluda, tá? A médica mesmo. Eu nem tinha perguntado. E a médica falou que ela é cabeluda. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu nasci cabeluda. O Caínia também. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque nós fomos no mercado. De novo, gente. Nós pegamos uma coca de dois litros. Vou colocar esse refrigerante aqui, ó. Que vem dois. É um litro cada. Aí pegamos também essa coca aqui de lata. Que o Caínia já vai tomar. Fermento em pó que eu precisava. Leite condensado. Tem miojo. Esse daqui é o melhor miojo do mundo. Tem esse toletão aqui de queijo, gente. Porque eu preciso ralar tudo. Depois eu falo pra vocês. Esse sorvete aqui, com o Caínia, como sempre. E isso aqui que o Caínia pegou. Esse cookies aqui também. Gente, isso daqui deu... R$ 77,60. Só vem água, ó. Deixa eu ver. R$ 77,60. Toda vez que você vai no mercado, pega uma coisinha só isso aqui. Deu esse tanto. Nós compramos essas coisas porque amanhã é o meu aniversário. Então eu vou fazer um bolinho. Um bolo e... E eu vi uns salgados pra fazer na airfryer. Que eu vi na internet. E... Ai, gente. E aí eu vou tentar fazer. Vamos ver se vai dar certo, né? Não vai vir ninguém em casa. Mas eu quero fazer, gente. Só pra não passar em branco. Amanhã é dia 23 de abril. Meu aniversário. 24 anos. Então eu vou ralar o queijo aqui agora. Esse tolote de queijo. Porque... Não vai massa. Nesse... Como eu posso falar? Nesse... Nessa bolinha de queijo. Não precisa de massa. Você só faz com... Com o queijo ralado. E depois você empana ele. Eu já ralei todo aquele queijo. Aí aqui a gente vai misturar farinha de trigo. E um ovo. Eu acho que eu vou ter que pôr dois ovos. Porque tem bastante queijo aqui. Tinha a quantidade no saquinho, gente. Enfim. Eu vou misturar tudo aqui. E vou mexer com a mão. Até dar um ponto assim de... Tipo uma massa. E aí E aí E aí E aí Música Olha a massa que virou, tá vendo? Parece uma massa mesmo de pão, de pão de salgado Aí agora eu vou lá na mesa e enrolar tudo Olha como ficou gente, empanei com farinha de rosca e passei uma vez no ovo e na farinha de rosca Aí deu isso, eu vou fechar e vou guardar na geladeira pra amanhã Música 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 Música